Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria. É um prazer poder encontrar com você nessa pausa do dia para falar de consultoria, para te ajudar no seu crescimento profissional, para te trazer conhecimento na área da consultoria, atualizações, para a gente aprimorar os conhecimentos e aplicar tudo o que a gente aprende na nossa vida de consultor, no nosso dia a dia como RT, ou se você é gestor de UAN, enfim, os conhecimentos que a gente traz aqui, de alguma forma, pode te ajudar aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Soraya, Tayane, Fabrícia, Sayuri, Vera, Lúcia, C. Camargo, Juliane, Bevane, Flor, Joel, Caterine, Renata, Lílian, Paula, Kelly, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso meio-dia em consultoria. Nesses dias, nós estamos falando sobre o quê? Sobre as questões mais burocráticas de ser um consultor de alimentos. Quais são os conhecimentos que a gente tem que ter, além das boas práticas, além ali do dia a dia na cozinha do cliente, além de legislação, para fazer o nosso negócio crescer, o nosso negócio dar certo. E mais do que isso, a gente atuar da maneira correta dentro do nosso município, dentro do que o nosso conselho nos exige, tá? Então, nessa semana, nós estamos parando um pouquinho de falar de cozinha, de adequação, de manipuladores, de boas práticas, e falando um pouco sobre o seu trabalho como consultor, o seu negócio de consultoria, tá? Me conta aqui de onde você é, para eu saber aqui onde nós estamos chegando com nossos conteúdos de consultoria. E, claro, eu quero saber se você já acompanha o nosso meio-dia, se você está aqui pela primeira vez assistindo a nossa aula, para que eu possa conhecer mais sobre você, tá? É meio-dia, hora do almoço, eu ainda não almocei, quero saber também se você já está almoçando aí, se você já almoçou. Eu sei que bastante gente me fala que almoça assistindo o nosso meio-dia, e eu fico muito feliz de poder participar desse momento do seu dia, e trazer conhecimento que você vai aplicar aí na sua carreira como consultora. Olha só, Paula de Belém do Pará, já estive em Belém do Pará, já conheci aí. Inclusive, saudade de Belém do Pará, hein? Fala aqui comigo no chat, tá, gente? Quero conhecer um pouco mais sobre vocês. Bom, hoje eu quero falar com vocês, em relação ainda a essa questão do seu negócio de consultoria, sobre a importância de você formalizar a sua atuação como consultor. Como assim, Maiara? A gente não pode atuar como consultor de qualquer jeito. Aliás, ninguém pode atuar em qualquer área que seja de qualquer jeito. Às vezes, tem regras que nós temos que seguir para atuar como consultores. E aqui eu vou apresentar para vocês três formas de atuação do consultor, da gente formalizar a nossa atuação, na verdade, e você pode escolher uma delas de acordo com o seu momento profissional, de acordo com as intenções que você tem do seu trabalho, de acordo com as suas condições financeiras também, tá? Então, essas opções existem e a gente tem que escolher uma delas para poder formalizar a nossa atuação e atuar corretamente, atuar de forma legal dentro do nosso município, tá? Então, como que isso funciona? Nós temos a atuação sobre o nosso CPF, que é a nossa atuação como profissional liberal, tá? Como que eu faço isso, Maiara? Eu vou até a prefeitura da minha cidade e me informo com eles sobre o cadastro de profissional liberal, profissional autônomo, enfim, eles vão saber te orientar melhor em relação a isso. E aí você, então, vai regularizar a sua atuação no seu município. Eu não posso, gente, simplesmente sair fechando contratos com clientes sem formalizar a minha atuação antes, tá? Então, eu tenho que escolher uma dessas opções que eu vou falar aqui. A primeira delas, então, é como profissional liberal. Eu vou atuar sozinha e aí eu vou atuar sob o meu CPF, então, como uma pessoa física, só que para isso eu tenho que ter um cadastro na minha prefeitura. Só para deixar claro, isso não é um MEI, tá, gente? Isso é um cadastro mesmo de profissional liberal. Junta a sua prefeitura. Eu não vou dar detalhes aqui, porque cada prefeitura a gente tem uma forma de funcionar, de trabalhar, vai exigir documentos específicos, pode ser que tenha uma taxa, pode ser que não. E eu sei disso porque meus próprios alunos vão me dizendo como que funciona em cada uma das cidades deles. Então, eu sei que não tem um padrão específico para isso. Então, vai até a sua prefeitura e se informe em relação a isso, tá? A segunda forma de atuação, então, é você abrindo a sua empresa de consultoria. E como que isso funciona? Você vai procurar, então, um contador e o contador vai te apresentar, então, as modalidades de empresa que existem. Você vai dizer, então, para ele, vai dar detalhes para eles os serviços que você vai oferecer, na área que você quer atuar, o quanto que você tem de capital para investir. Essas partes burocráticas que eu não vou saber também explicar com detalhes aqui, tá? O aumento de faturamento que você pretende ter. Então, são informações importantes para o contador te ajudar a pensar na melhor modalidade para você como profissional, tá? E aí, você, então, vai ser uma pessoa jurídica. Você vai ter, então, o seu CNPJ, que é a sua empresa, então, que vai estar aberta, tá? Quando você quer ter um sócio ou uma sócia, quer começar a atuar com um amigo ou uma amiga, você precisa, então, procurar o contador para te orientar nessa sociedade, nessa abertura de empresa em conjunto com outra pessoa. Porque o profissional liberal, ele atua sozinho sob o CPF dele. CPF é um cadastro individual, tá? Então, se eu quero atuar com alguém, eu preciso me informar com o contador como que eu faço isso, como que eu formalizo isso, certo? E a terceira forma de atuação, então, é a forma CLT, que é quando existe uma empresa de consultoria que te contrata como funcionário, como funcionária. Então, vamos supor que eu, Mayara, tenho uma empresa de consultoria e eu estou contratando consultoras para trabalhar para mim. E aí, eu contrato essa pessoa, eu registro ela na carteira, eu vou pagar um salário para ela, certo? E aí, ela vai atender os meus clientes, os clientes da minha empresa. Então, ela trabalha para mim, recebe um salário por isso e tem um registro na carteira, então, tá? Só que, para você atuar como CLT, você depende, então, de uma vaga numa empresa, de alguém que te contrate. Você não vai conseguir fazer isso você mesma. É uma empresa que vai ter que te contratar. Já como profissional liberal ou com a sua abertura de empresa, isso são decisões suas que você vai definir e você vai começar a atuar, tendo isso formalizado certinho, tá? Como profissional liberal, você tem, então, a atualização do seu município para atuar, você consegue emitir nota fiscal para o seu cliente, que é a nota fiscal avulsa, que você consegue fazer pelo site da prefeitura. Então, você regulariza a sua atuação e você não vai estar atuando de forma informal, tá? Porque isso pode trazer transtornos para você. Se nós estamos atuando dentro do município, nós temos, sim, pelas regras do nosso país, que recolher imposto, prestar contas, né? Do dinheiro que está entrando na nossa conta. Então, isso faz parte do funcionamento aí do nosso país. A gente tem que seguir com essas regras. Eu não posso te orientar, gente, de uma forma diferente. Então, aqui eu estou te mostrando os caminhos que existem, as possibilidades para que você possa, então, definir qual é a mais interessante para você. De repente, você está começando agora, você quer começar como profissional liberal e aí, mais para frente, você abre a sua empresa, tá? Então, é você que define. A única coisa é que você não pode simplesmente sair fechando contratos sem ter a sua atuação formalizada, tá? Então, nessa semana, a gente está falando dessas partes mais burocráticas, que toda pessoa que trabalha, gente, vai passar por isso. Seja você sendo um funcionário, que você vai ter que trazer a sua carteira de trabalho, vai ter que ir no banco, abrir com... Toda essa coisa que também a gente precisa correr atrás para formalizar a nossa atuação como empregado, como dona do negócio, a gente também tem essas questões para lidar, né? Como adultos, nós lidamos com burocracias o tempo todo, então, no nosso trabalho não seria diferente. O importante é você saber os caminhos. E aí, a partir daí, você escolhe o que é mais interessante para você, tá bom? Tenho uma dúvida aqui. Boa tarde, Beatriz. Com o CNPJ, posso contratar até quantas pessoas? Beatriz, aí depende da modalidade de empresa que você escolher que o contador te orientar, tá? Essas questões mais burocráticas, eu acho bacana vocês perguntarem nas fontes certas, até porque eu não passo nenhuma informação errada para vocês. Então, procure um contador, ele vai te orientar em relação a tudo isso, como que funciona, o que é mais interessante para o seu perfil, né? O que é mais interessante para o seu momento profissional. Então, é legal o contador te orientar. Então, vai abrir empresa, procura o contador. Vai atuar como profissional liberal, procure a prefeitura. E se você quiser ser contratado por uma empresa de consultoria, você vai ter que ficar procurando aí vagas de trabalho para ver se alguém te contrata, né? Não é porque a gente acha uma vaga na internet ou em algum local que está anunciando que a gente vai ser contratado. Então, se você não quiser ficar dependendo de uma vaga, que inclusive não é o que eu indico para você, procure formalizar a sua atuação ou na prefeitura ou com o contador, porque aí você já pode começar a atuar você mesmo por conta e já começar a ter os seus clientes, tá? Então, nessa semana a gente está falando dessas questões mais burocráticas, mas que a gente precisa saber, tá? São questões burocráticas, mas que eu não posso ignorar, porque elas fazem parte do meu trabalho, elas fazem parte do meu dia a dia. Eu preciso estar com isso resolvido, isso definido, para que eu possa atuar e não sofrer nenhum transtorno em relação à minha atuação profissional, tá? Nos últimos dias, nós falamos sobre a questão de precificação, de contrato e proposta, nós falamos sobre essa parte da pré-consultoria que a gente tem que saber, divulgação, abordagem, nós falamos de todas essas etapas que são essenciais para o fechamento de contrato. Depois que eu fechei o contrato, que eu estou na cozinha, aí eu vou aplicar as boas práticas, as legislações, os controles, as capacitações, manual, pop, tudo isso aí vai fazer parte do meu trabalho ali dentro da cozinha do cliente. Mas...